E mais de 800 cidades de Minas Gerais não registraram mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias. Esse número corresponde a quase 95% dos municípios do estado. É o resultado da vacinação contra a doença. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde apurados até o dia 18 deste mês em 813 cidades mineiras. De acordo com o levantamento, 757 municípios não registraram óbitos há 15 dias. E 626 não apresentaram qualquer morte há um mês. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, essa é a melhor estimativa registrada desde o início da pandemia. Os números mostram a importância da vacinação e dos cuidados no combate ao vírus, como a higienização das mãos e o uso de máscaras em locais fechados, em cidades onde essa medida ainda é obrigatória. Conforme os dados do vacinômetro, o governo de Minas já enviou aos municípios mais de 46 milhões e 700 mil doses. A cobertura vacinal do estado é de 87,5% dos mineiros com 18 anos ou mais com a primeira dose, 82,9% com a segunda e 56,5% com a dose de reforço. A cobertura vacinal pediátrica é de 67,8% das crianças com idades de 5 a 11 anos com a primeira dose e 27,2% com a segunda. Quero conversar agora com o Vinícius Serra. Vinícius, excelente esses dados, afinal de contas, nós podemos analisar que de fato a vacinação tem funcionado. As pessoas precisam também fazer a sua parte, que ainda não tomou segunda dose, terceira, ir aos postos de vacinação, correto? Exatamente, né, Elias? Como a gente viu, a vacina segue avançando, apesar de a gente ter uma melhora considerável já nos últimos dias, por conta da vacinação, a pandemia ainda não acabou, né? Então é importante as pessoas continuarem fazendo a sua vacinação. O secretário de Estado de Saúde, o Fábio Baquerete, voltou a reforçar e ele disse, né, que para as pessoas não confiarem em notícias mentirosas, em falsas notícias a respeito da vacinação e que agora, né, mais uma vez ele pode comprovar com dados como que realmente é importante fazer essa vacinação. Então ainda dá para subir um pouco mais, principalmente essa questão da dose de reforço, né, Elias? Se a gente for fazer uma comparação, a dose, a segunda dose já está com 82%, enquanto que a dose de reforço ainda está na casa dos 56%. Então, muita gente deixou de tomar a terceira dose por conta dessa melhora, mas a gente reforça, é importante tomar a dose de reforço para cada vez mais a gente tenha menos, né, casos da doença da Covid-19 aqui no Estado de Minas Gerais. Então a vacinação segue avançando, Elias. Cliente Vinícius, muito obrigado pelas informações e tenha uma boa noite.